Foi realizada na tarde de hoje a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 2016. Na tarde de hoje foi realizada a diplomação de todos os candidatos eleitos na última eleição municipal em Natal. A cerimônia foi promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral e marca o reconhecimento da Justiça Eleitoral de que vereadores, prefeito e vice-prefeito foram eleitos pelo povo e estão aptos a serem impulsados. À medida que você está dentro do colegiado por mais de um mandato você vai amadurecendo e é esse amadurecimento e com o novo colegiado que é esse diploma a Câmara de Natal vai ter um fortalecimento institucional muito forte e isso vai trazer um debate mais qualitativo, vai ter uma aproximação maior, interlocução melhor entre a sociedade e a Câmara Municipal. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Natal o ano de 2017 será cheio de desafios, ainda reflexos da crise econômica. Esse é um ano de muito trabalho, muito trabalho, algumas dificuldades porque a dificuldade na zona do município de Natal mas a dificuldade é no mais de 5 mil municípios do país, dificuldade de ordem orçamentária, essa dificuldade nós temos que superá-las. Em Natal a solenidade de diplomação ficou a cargo do juiz da primeira zona eleitoral. A diplomação é um ato jurisdicional, solene, muito importante porque concretiza a entrega dos diplomas daqueles que vão exercer os seus mandatos durante o próximo quadriênio. Segundo o prefeito Carlos Eduardo, a saúde, educação e assistência social serão prioridade nesses próximos 4 anos. Evidentemente que as outras áreas merecem de nós toda prioridade, mas tem sido assim, educação, saúde e assistência social e vamos continuar nesse caminho. Com trabalho, com dedicação, com espírito público, nós saberemos enfrentar esses problemas e levar Natal a dias melhores.